Akemi, conte mais histórias de intercâmbio. Akemi, estou com saudades das suas histórias de intercâmbio. Eu também. Mas eu tenho aproximadamente 3 neurônios funcionando atualmente e uma memória de um peixe dourado. Exatamente resultante da quantidade de soju que eu tomei durante meu período na Coreia. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luiz Akemi ou sou Akemi. Bem-vindo de volta. Se você é inscrito no canal, bem-vindo pela primeira vez. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva e me siga no Instagram, arroba Luiz Akemi, para mais momentos de intimidade. Vocês vivem me pedindo mais histórias de intercâmbio e eu juro pra vocês que eu tenho mais algumas. O problema é que eu preciso acessar essas memórias de alguma forma. Não é nem acessar, é tipo craqueá-las. Tipo assim, você conhece a Deep Web? Eu espero que não. Mas você conhece a Deep Web? Você precisa, sei lá, baixar um navegador especial, saber onde procurar, colocar uns códigos computadoriais pra chegar ali na sétima camada. O que você tá querendo fazer na sétima camada de Deep Web? As experiências mais marcantes, eu lembro assim, na superfície, que é por exemplo, um coreano me mordendo a sarjeta. Esse tipo de coisa não apaga da memória nem que você queira. E agora eu tô precisando penetrar na última camada das minhas memórias pra arrancar algum tipo de história que eu ainda não tenha contado. Então hoje nós teremos um formato de vídeo que vai ser híbrido, vai ser uma Kami React misturado com Storytime. Porque hoje eu separei esses dois vídeos de grande riqueza cultural que são Como é ter um amigo brasileiro? Exclamação. E coisas que só homens brasileiros fazem? Exclamação. Ambos com escrito adolescente coreano e cara brasileiro reaction do canal Shine Teen. Cara, existe toda uma máfia, né? De canais de reaction coreanos envolvendo adolescentes reagindo a coisas. Tipo, são sempre especificamente adolescentes. Eu pessoalmente suspeito do tráfico humano de adolescentes coreanos. Os donos desses canais devem comprá-los especificamente pra gravar esse tipo de vídeo. Basicamente as marinas Joyce's da nova geração. O vídeo nem começou e eu já falei sobre Deep Web e tráfico humano. E esse nem é o meu canal sobre crimes. Esse rapaz aqui se chama Matheus Bertol. É o brasileiro que vai apresentar nossa cultura para adolescentes coreanos. E se você estiver assistindo isso, Matheus, eu tenho 97,5% de certeza que eu te vi no da Motori, que é um bar que fica lá em Sincheon. Maior representante do Brasil no exterior, Neymar, Anitta, não, 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 Matheus Bertol. Porque se você procurar Korean and Brazilian no YouTube, todo o conteúdo de alguma forma vai envolver o Matheus Bertol. Então agora vamos pegar os melhores trechos de Matheus Bertol explicando nossa cultura para coreanos e ver se eu consigo contribuir com algum tipo de memória sobre o assunto. Hoje eu vou falar sobre o Brasil. 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 Eu acho que o tópico da pizza é tão controverso quanto o biscoito e bolacha. Porque dependendo do lugar onde você está no Brasil, as pessoas têm opiniões muito diferentes sobre como se come uma pizza e o que você pode ou não botar em cima da pizza. Se jogar um tópico desses no Twitter, aparece umas 20 violações dos direitos humanos. Assim, o povo brigando mesmo. Mas uma peculiaridade que eu lembrei agora sobre as pizzas coreanas, pelo menos, é que vocês já devem saber que a maioria das coisas que tem tipo massa, assim, elas são meio doces na Coreia. E é verdade. Não sei se é o queijo, que é meio doce, ou o tomate, que é meio doce. Só que um topping que vem em praticamente todas as pizzas que eu já pedi lá é milho. E milho é a única comida que eu não suporto. Por quê? Story time sobre a minha infância. Eu gostava muito de milho na espiga quando eu era uma criancinha. Eu comia pra caramba. E teve uma vez que eu passei mal e eu quase caí numa piscina. E aí eu passei mauzão e desde então eu não consigo comer milho. Eu sempre acho que a coisa está estragada. Então ir pra Coreia foi um tratamento de choque. Porque se você pedisse qualquer pizza, não fala lá na lista de ingredientes que tem milho. E tem milho. E muito milho. Mas em Brasília tem várias coisas incríveis de pizza em Brasília. Pizza de chocolate, pizza de cotton candy, pizza de ice cream, essas coisas são muito importantes em Brasília. Muitas coisas? Domingos são muito importantes. Matheus, você esqueceu de uma pizza muito importante que não foi representada na nossa cultura para o exterior. Que é a pizza de estrogonofe. Pois eu sei que você vai aparecer em pelo menos mais dez vídeos do Shine Team. Eu espero que você leve essa informação. Isso aqui é verdade, hein? Eu acho que uma coisa que une Brasil e Coreia é o uso de chinelos em momentos aleatórios. Claro, a gente sabe. Aqui no Brasil, quase todos os meus amigos usam chinelo para ir em absolutamente qualquer lugar. Em qualquer condição climática. Eu tenho um amigo que a gente faz um bolão de se ele vai estar de chinelo ou não. Porque ele está sendo de chinelo. Assim, não importa se tiver uma chuva torrencial, o chinelo foi embora. Ele continuar só com um lado com rantavirose no pé, leptospirose. E lá na Coreia, às vezes rola isso. Eles só não usam tipo havaianas que esses pés de dedinho... Pés de dedinho? Chinelos de dedinho. São aqueles chinelos assim de papete do seninha, sabe? Para mim, são dois extremos. Ou eu via coreanos extremamente arrumados para fazerem coisas básicas. Ou vai ser a galera que está usando aquele chinelo ou papete do seninha coreana. Um casaco e tipo uma máscara para esconder a cara. Inclusive, eu acho uma ótima tecnologia. Eu nunca abandonerei as máscaras apesar da minha professora de Pilates falar que eu posso tirar minha máscara durante a aula de Pilates. Eu não quero porque a minha cara está feia. Quechô. Trilipo é... Há quechô. Aqui saia. Ah, quechô. Trilipo é muito mais simples, mas trilipo é muito mais simples. Ah... E a única vez que eu tentei usar o chinelo coreano papete do seninha foi durante o festival de lama que a gente foi com a TV em Indonésia. Tem vlog aqui no canal sobre isso. Eu quase ameacei o Yago Aleixo a ir comigo, né? Eu era aquele pato com a faquinha. Ele foi com os meus amigos da Indonésia. E aí, chegando lá, nós dois compramos chinelo porque a gente estava sem. E era tipo na praia e era aquele chinelo do seninha. E era muito desconfortável porque a gente comprou o super da feirinha, assim. Era muito desconfortável. Estava tipo cortando o meu pé. Eu preferia andar descalça. Daí eu abandonei o meu chinelo lá. Não sei se o Yago também abandonou, tipo, numa pilastra. E sabendo que os coreanos nunca pegam nada ou roubam coisas na rua, você pode deixar seu celular na mesa do café, andar 13 quilômetros e voltar e o seu celular tá lá normalmente. Eu acho que os nossos chinelos ainda estão lá naquela praia esperando os seus donos voltarem. Quando eu voltar pra Coreia, eu vou fazer esse teste pra vocês. Eu preciso de respostas. Nos comentários me contam, você come miojo cru? Tipo, você morde que nem um hambúrguer, um miojo cru? Porque se sim, cara, vai num médico, por favor. Vamos para o outro vídeo. Eu deixei esse vídeo pro final, porque tem uns tópicos mais controversos, digamos assim. Eu deixei esse vídeo pro final, porque tem uns tópicos mais controversos, digamos assim. Mas, um professor é muito importante, porque sempre tem um problema. Mas sempre tem um problema, mas se não tem um problema, você pode explicar o problema. Ah, um problema, então... Mas, se a gente não quiser, é um problema muito pouco tão baixo, porque se a gente for mais tempo, as pessoas não gostamhumamente. Se a gente for mais tempo, é um problema muito bem, mas se a gente for mais tempo que não for mais, então você não pode. Então você pode ter um problema, assim como não. E o problema é um problema. Ah, uma pergunta. Eu falo que é brasileiro, mas eu não sei se 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 é brasileiro. É uma realidade, isso acontece de verdade. Provavelmente não só na Coreia, no mundo todo, porque alguns estrangeiros têm essa visão sexualizada dos brasileiros, e isso aconteceu comigo na Coreia também. Se eu contasse que eu era brasileira e minhas amigas latinas e tal, eu sentia que principalmente, na verdade, são as meninas que eram mais invasivas. Elas se sentiam mais no direito de fazer piadinhas sexuais, de ficar tocando e tal. Pelo menos na minha experiência. Eu lembro muito bem de uma vez que eu tava numa dessas festas que eu ia todo final de semana, chegou uma coreana e ela colou atrás de mim. Ela tava tipo me encoxando, me tocando completamente, eu super desconfortável. Só porque ela tinha descoberto que eu era latina e tava tocando música latina e tal. Bicha, eu nem te conheço, eu nem sei quem você é. Ai meu Deus. Que 다음에, brasileiros são muito agradecidos. O que você acha? O que você acha que é brasileiro? O que você acha que é brasileiro? O que você acha que é brasileiro? Porque é brasileiro que é brasileiro. O que você acha que é brasileiro? Oh, é muito... O que você acha que é brasileiro? Espereza fora dele de verdade? Juntos em Brasileirão. Você fica sabendo de cases de hide Corey? Sentando de cases de ice emột contracdisção. Ele não fez verdadeiramente Exatamente mais. Mais um ponto para Mateus Betho. Uma coisa que eu gostei bastante na coreia e que eu acho não é tão falada, é que E os homens se elogiam e eles sabem reconhecer quando seu brother é gato, quando seu brother é bonitão na broderagem. Talvez esse estereótipo de que brasileiros gostam de dar elogios seja verdade entre as mulheres. Tipo, eu sinto que mulheres nem se conhecem, conheceram lá na fila do banheiro e já falam você é linda, você é a mulher mais linda que eu já vi na vida. Mas entre homens eu diria que é raro até em amigos próximos. Cara, você tem olhos, sabe? Se o mesmo cara é capaz de ranquear todas as meninas na sua sala do ensino médio em ordem crescente de beleza, você não vai conseguir admitir que o seu brother é bem afeiçoado. Só que lá na Coreia, homens elogiam outros homens. Quando eles veem um cara bonito, eles falam caraca, o cara é bonito e tal. Por exemplo, meu amigo Osman. Eu já vi ele sendo elogiado por outros caras sobre o cabelo dele, sobre outras características e parecia bem sincero. Por outro lado, na Coreia eu acho que todos os elogios eles são mais sinceros, exatamente do que eu falei. Lá eles tem que acreditar no elogio, eles tem critério. Claro, não vai chegar um coreano aleatório e apontar pra sua cara e falar você é feio. Quer dizer, talvez aconteça, mas eu acho que é bem raro. Mas eu tô falando tipo, quando você já tem uma relação de amizade, eles vão ser sinceros. Você elogiou, elogiou. Falou mal, falou mal. Quem é que fez esse vídeo, meu Deus do céu? Quem fez esse vídeo? Quem fez esse vídeo? Isso não é verdade. Isso é novo, né? Você pode ser um encontrado em 5 minutos. Ah? Ah, sim, sim. Ah, sim. Mas como você fez esse vídeo, eu acho que não é verdade. Não é necessariamente essa frase errada. Nós brasileiros podemos nos beijar em até 5 minutos de nos conhecemos. Nós sabemos que é a realidade. Mas tipo, existe situações pra isso, né? Tipo, gente que tá em festa e tal... Depois quando Mateus fala tipo Ah, entre amigos as vezes as pessoas se beijam Sim, esse tipo de informação choca bastante os coreanos Até quando é menos que isso Choca, mas também me confunde um pouco Porque eles fazem também, eles só não fazem público Tá, deixa eu explicar um pouco melhor Por exemplo, eu tava conversando com a minha melhor amiga coreana E eu falei que no Brasil é normal você ficar com mais de uma pessoa quando você ainda não tá namorando Ela achou isso um outragem, ela achou muito esquisito isso Mas do mesmo jeito que no Brasil eu acho que uma pessoa desconhecida não vai chegar na outra E beijar no meio da rua em 5 minutos Isso é uma coisa que acontece em festas Na Coreia é a mesma coisa Quando os coreanos reagem tipo Nossa, isso nunca aconteceria aqui Normalmente são coreanos que não vão pra festas Assim, ou tipo assim, não entenderam nesse contexto Porque, porque nas baladas coreanas, tá O homem vai chegar lá na bela moça E eles não vão beijar lá em público Porque seria uma coisa profana Mas, depois eles falam Ó, bora comer um lamen Ou bora beber alguma coisa e eles saem juntos Não é nem só para beijar, ok? Então isso acontece sim E eu demando a prisão dessa pessoa que fez esse vídeo aí E qual é a lição de moral que levamos no vídeo de hoje? Não devemos sexualizar pessoas dependendo da sua nacionalidade? E todos os países têm as suas particularidades boas e ruins? Não adianta generalizar todo um povo? Isso inclui tanto pessoas brasileiras quanto coreanas? Não! A lição de hoje é não coma miojo cru! Gostou desse vídeo? Assista os meus outros reacts do AkebiReacts E me siga no Instagram Já ameacei no começo do vídeo com o patinho e com a faquinha E estou ameaçando novamente A gente se vê na próxima semana E heart to you, tchau!